O Conselho de Ministros hoje aprovou várias medidas muito concentradas na habitação e na defesa, no estímulo do alojamento local. Hoje foi o dia em que o Governo revogou o arrendamento forçado ou o arrendamento coercivo. Tinha sido uma medida aprovada pelo Governo anterior, altamente penalizadora da propriedade privada. Um desequilíbrio que desincentivava a colocação e o investimento em propriedade para a habitação, castigando até aqueles que tinham, que investiam e que por uma razão sua tinham esse imóvel. O que o Governo anterior tinha feito, ao castigar a propriedade, em nada ajudava o investimento privado em mais habitação. Criámos hoje também, aprovámos, um regime legal que permite, se quiserem, uma injeção semi-automática dos imóveis públicos devolutos e subutilizados no mercado para que possam ser utilizados pelos portugueses. Como? Confiando nas autarquias para, por si ou com promotores privados, juntos, desenvolverem projetos sobre aqueles imóveis públicos do Estado, pelo território nacional fora, que estão hoje devolutos ou subutilizados, permitir que esses imóveis públicos sejam utilizados para um fim público, que caiba dentro das atribuições do município e possa ser colocado em fruição pelas pessoas. Depois, uma medida que é importante para incentivar a mobilidade laboral. Quando alguém muda para trabalhar para uma cidade ou uma vila a mais de 100 quilómetros da sua casa e, ao sair, arrenda a sua casa, um terceiro, e vai ter que arrendar uma casa nesse local por onde vai trabalhar a mais de 100 quilómetros, nós permitimos que a renda recebida da casa que se é proprietária na cidade de origem e a renda que se está a pagar sejam calculadas em conjunto, se quisermos, a renda paga deduz no valor da renda que se recebe na casa de origem, fazendo com que, assim, a renda da casa de origem seja, para efeitos de IRS, reduzida no seu valor. Em matéria de alojamento local, como sabem, querendo confundir causas, querendo procurar, de alguma forma, bodes expiatórios, no ano passado foi dirigido, se quiser, uma conjunto de opções políticas muito agressivas e muito castigadoras para tantos portugueses que investiram no alojamento local. O governo anterior fez uma escolha de escolher o alojamento local como um alvo injusto para tentar desculpar a sua incapacidade que levou ao agravamento da crise da habitação. Nós, desde sempre, prometemos, e hoje cumprimos, corrigir, revogar esses erros, esse castigo e esse ataque ao alojamento local. E é por isso que hoje aprovamos um conjunto de iniciativas legislativas que trazem justiça e moderação. Hoje revogamos a contribuição extraordinária para o alojamento local. Hoje revogamos uma medida, que é uma alteração, uma fixação do coeficiente dos testes, que na prática tinha como consequência agravar o IMI dos imóveis em alojamento local. E hoje revogamos uma série de proibições regulatórias, e alteramos outras, que tinham como consequências precarizar ou afetar licenças passadas de pessoas que tinham investido na década passada, esperando ter retornos no longo prazo, e que esse retorno, essa confiança no investimento, tinha sido traída. Significa isto uma liberalização sem limites, ou uma desregulação do mercado, ou do atual alojamento local? Nada disso. Nós substituímos uma visão punitiva, injusta, castadora do investimento e da propriedade, por uma visão equilibrada e moderada, que reconhece que há zonas de maior pressão urbanística e maior pressão turística, onde podem fazer sentido regras mais equilibradas. Obrigado por assistir.